E aí Piazada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola? Piazada, vamos ver os modos que saíram hoje. Hoje saiu pouco, tá? E não saiu nenhum para console. Talvez você vá lá olhar e vai aparecer algum novo lá, mas é atualização, tá? Então saiu algumas atualizações também, tá? E talvez vai aparecer lá para você como sendo novo. Mas foi atualização. De novo mesmo, teve três mods apenas. Deixa eu ver aqui. Três mods apenas, tá? Dois scripts e uma plataforma aí, uma barra de corte, né? Que é tudo para PC. Infelizmente, né? A Giants acho que não quis trabalhar muito esse final de semana, não. Não quiser trabalhar muito esse final de semana. Mas enfim, né, Piazada? Esse meu trabalho, né? Eu tenho que mostrar aqui para vocês, né? Porque tenho que mostrar se, né? Para vocês verem se vale a pena ou não baixarem, né? Conhecer os mods e tudo mais, tá? Então já deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, né? Então aquela força para nós lá, né? Isso não custa nada e para nós ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então vamos começar já diretamente com a barra de corte, ó. Fica aqui nas barras de corte de trigo, né? Mas ela é uma específica para girassol, tá? A Stark tem 6,5 metros de largura. Trabalha 15 quilômetros por hora, né? Não tem configuração nenhuma. É apenas isso aqui, né? É específica para girassol mesmo, né? E custa 25 mil, né? Baratinha, né? Uma plataforma bem baratinha, hein? Ó, apiazada. O outro mod, né? É um script agora, nós temos mais dois scripts. Um deles é o ajuste de frutas, tá? O que que ele vai fazer? Isso aqui, ele vai mudar... Vai mudar as propriedades das frutas, tá? Das culturas, né? Para dar um reequilíbrio. No meio... Deixa eu ler aqui, ó. São reequilibrados por meio de ajustes no consumo de sementes, rendimento, preço e peso, tá? Então, ele vai mudar a quantidade de sementes, né? A quantidade que vai ser plantada, né? O consumo de sementes. Então, ele vai mudar a quantidade que vai ser plantada. Vai mudar o rendimento das sementes, o preço e o peso, tá? Então, ele vai levar em consideração, segundo o autor do script aqui, ele levou em consideração valores reais, médios, da Alemanha. Então, são valores da Alemanha. A gente não consegue aqui, em pouco tempo, ter um resultado, né? Para a gente verificar se realmente é legal, não é esse mod aqui. Para a gente ter certeza, a gente teria que instalar e jogar com eles um bom tempo, né? Eu, aqui, em poucos minutos, eu não vou conseguir dizer, não, esse mod é legal, não é, né? Porque tem que ir, né? Você tem que jogar, você tem que plantar, você tem que colher, enfim, né? Você vai ter que ir jogar com ele para realmente ver se isso aí surte efeito ou não. Mas, enfim, são valores reais da Alemanha, né? Valores de consumo, rendimento, preço e peso, tá? Para tornar mais realista. Se você acha que, né, os valores lá da Alemanha não faz sentido para nós aqui do Brasil, então, nem instale, nem experimente, né? Mas, essa é a ideia do jogo, né? É a ideia do mod, né? Para tornar mais realista, mas ele usou dados lá da Alemanha. Então, assim, Sementes, né? Culturas que estão Que estão suportadas, né? Ó, é... As culturas padrões, deixa eu ler aqui As frutas são culturas padrões, exceto Algodão, cana-de-açúcar, choupo, azeitonas, uvas e ervas daninhas Eu não sei por que botou ervas daninhas, né? Não é cultura, poxa? Mas, enfim, Todas as restantes das culturas estão suportadas, né? Menos algodão, cana-de-açúcar, choupo, azeitonas e uvas, tá? Então, tudo está suportado. Tem... Tem culturas novas, né? De mods, por exemplo, Centeio, Espelta, Triticale, Trevo, Alfafa, Cebola, Cenoura e Papoula Também estão suportados nesse mod aqui, tá? Ele até fala aqui um exemplozinho aqui, né? Ele fala aqui, ó Como muda, né? A base do... Da cultura Ele fala aqui, ó Que trigo, aveia e Triticale São mais adequados agora para a alimentação, tá? Então, eles são mais adequados para a alimentação Não compensa tanto vender, né? Enquanto Cevada, Centeio e Espelta São mais adequados para a venda Isso é um exemplo que ele trouxe aqui na descrição E outro que ele falou aqui A palha, né? A palha que você ajunta dessas culturas Também rende mais agora Então, tem uma mudança A gente só vai ver se isso realmente vai valer a pena ou não Se a gente jogar, né? Um bom tempo, né? Plantando, colhendo, né? Com esse mod para a gente ter certeza, né? Beleza, pesada? E o último mod, pesada, de hoje Então, é o abastecimento realista, tá? Esse mod, ele vai diminuir a taxa Com que seus veículos são abastecidos A uma taxa de 135 litros por minuto Ou 35.66 galões, né? Por minuto A gente trabalha com litros, né? Galões é coisa lá dos americanos, né? Então, são 135 litros por minuto O abastecimento agora com esse mod aqui, tá? O criador, ele diz que essa taxa Ele levou em consideração Uma taxa real média Dos postos lá da Alemanha, tá? Então, ela até descreve aqui, ó Este é um valor médio para distribuidores De combustíveis de caminhão Na Alemanha, tá? Então, é uma taxa real de abastecimento, né? Um fluxo de abastecimento, né? Então, eu deixei aqui o Ness Trator aqui Com 20 litros, ó 20 litros Tá aqui no bico do corpo Vamos abastecer aqui para a gente ver, né? Acredito eu que vai ser menor, né? Eu acredito eu que essa taxa Ela é menor do que a taxa padrão Eu acho que sem o mod, no caso Ele abasteceria muito mais rápido os veículos, né? Agora ele vai abastecer mais devagar Então, ele trouxe para um valor real Realmente, como a gente está olhando ali Ele está bem, bem devagar para abastecer, né? Bem mais devagar do que o padrão do jogo para abastecer Então, é um valor real, né? É um valor real Pelo menos está baseado Né? Numa taxa real de abastecimento, né? Se você não gosta, né? Daí se você acha que isso é muito devagar, né? Daí fazer o que? Então Não baixa o mod, né? Mas Pelo menos é real, né? Se baseou em algo real, né? Num valor real Interessante Para quem quer simular realmente Ao pé da letra, né? Simulação ao pé da letra mesmo Show de bola Show de bola Olha só Bem devagar mesmo Mas que legal Vou parar aqui o abastecimento, ó Mas que legal, Pesada Então esses Esses eram os mods de hoje, Pesada Espero que tenham curtido Espero que tenham curtido o conteúdo Tá? Foram apenas esses, né? Acho que a Giants aí está um pouco focada aí agora na Na FarmCon, né? Que está para chegar aí, né? Então eles devem estar um pouco focados mais lá, né? E não estão tendo tanto tempo aí talvez de De avaliar, né? E liberar mods, talvez, né? Ou simplesmente porque não Não chegou mods lá para eles testarem, né? Enfim Foram esses que saiu Esses que eu trouxe então para vocês Espero que tenham curtido o conteúdo Curtido os mods Já deixa aquele like, né? Dão aquela força lá para nós Que isso aí não custa nada E para nós ajuda bastante, né? Pesada Então Dão aquela força lá Dão aquele apoio para nós lá Beleza, Pesada? Até o próximo vídeo Que abraço Fui!